Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, chegou bastante coisa na loja Vocês podem estar me ligando aqui de videochamada, tá? Nesse zap zap aqui, ó 11948215135 Pra fazer os seus pedidos Chegaram bastante sapatilhas Chegou bastante chinelinho de couro Vou fazer uma apanhadinha geral aqui Só pra estar lembrando vocês que chegaram mercadoria De couro Chegou bastante molezinho assim, ó Tá R$22,50 R$22,50 Ó, cada estampinha é mais linda que a outra, ó A Rafa acabou de pendurar R$22,50 Chegou bastante chinelo de couro Aí vocês podem estar me ligando aí Chegaram também Esses aqui, ó De saltinho, ó Que maravilha Esse de saltinho Show de bola Sai a R$37,99 Olha isso, que lindo Chegaram chinelos de couro Tem bastante bolsa de palha também Esse aqui é todos os chinelinhos Saltinho que chegaram Aqui é o Cimar Oi? Esse aí Se quiser fazer, pode fazer Não, é o Cimar Melhor o lá que ele é para os Estados Unidos Aqui é o Cimar Tá terminando de embalar as mercadorias, ó Minas Gerais Esse aqui é Esse aqui é Rio de Janeiro Paraná Esse aqui é para Piauí Esse aqui é Estados Unidos Estados Unidos esse aqui E é isso aí Vocês podem estar ligando aí Chegou bastante coisa, viu gente? Esse aqui é para Minas Gerais também, ó Espinosa, Minas Gerais Chegou esse de florzinha Chegaram bastante Esse aqui a gente tem um ano todinho, né? Esse de florzinha Entra ano, sai ano Tem ele Tá chegando bastante sapatilhas também, ó Sai a R$24,99 Eu tinha feito um videozinho Eu coloquei sapatilha Foi R$27,99 É que eu me enganei, viu? É R$24,99 E os mules É R$22,50 Tá bom? A gente entrega a partir de seis peças Levando Correio ou ônibus E se tirar na loja É... Quatro peças Já sai Já sai atacado, tá bom? Então é isso aí Tem o nosso Instagram também, gente Inscreve lá É arroba rasteirinha.chique Tá bom? Beijo, beijo, beijo E inscreve no nosso canal aí Tô natürlich Tchau 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.